O meu irmão era casado com a filha do dono dessas terras. Eu vim pra cá, isso aqui era um coqueral, não existia água. Tinha uma casinha velha ali, 35 anos atrás. A nossa relação tem 24 anos. Eu vi essa casa crescer. Era minha casa de campo. E nesses últimos anos, ela virou uma casa pra viver, pra morar. Quando eu vim pra cá, que não existia essa casa, existia uma cozinha, que é aqui debaixo do jambo. Eu falei, bom, a minha cozinha tá pronta, vai ser debaixo do jambo. Esse jambo, ele tem um poder absoluto, você fala horrores da humanidade, só o jambo ouve. Eu tinha uma viagem que uma vaca ia entrar na minha cozinha e ia falar, hum, sabe? Então, botei minha casa toda baixinha. Essas janelas são todas baixas. Esse conforto de você abrir a janela e tá na imensidão. E realmente, a gente, às vezes, entra pela janela. Eu adoro móveis. Eu não ligo pra harmonia entre o móvel com o outro, da cor combinar. Eu, inclusive, gosto da falta de combinação. Eu gosto muito de uma cadeira que fica lá na ponta do lago. Um dia, nós sentamos ali, conversando. A gente olhou o lugar, né, assim, vazio. E nós imaginamos, caramba, isso tudo foi feito de forma incrível. E vai ficar aí, né, sem nada. A gente vai morrer, ele vai morrer, eu vou morrer. Não, não foi tão dramático assim. Foi mais ou menos assim. Porque a gente tava imaginando deixar o lugar pra alguém. E a gente ficou imaginando criança correndo ali naquela grama. Foi ali que a gente tomou a decisão, sabe? Vamos ter filhos. Vamos ter filhos. Vamos ter crianças correndo. Teremos crianças correndo nesse espaço. Exato. A gente fez o curso certinho, né, do Cadastro Nacional. Primeiro, nós recebemos a mensagem que o nosso cadastro se cruzou com essa adoção de irmãos. Dante com nove, Olívia com sete. E a gente recebeu, o primeiro vídeo foi do Dante. Foi uma coisa impressionante. Ele tava na beira de um lago e muito parecido com esse espelho d'água. A gente ficou se olhando, né, cara? Você tá correndo cheio d'água. Não, não tô, não. Não tô, não. Eles são descendentes indígenas e eles vêm de dentro da floresta. Pra eles, a casa deles, eu acho que vai ser essa aqui a vida inteira. É a casa que eles chegaram, é a casa que eles conviveram dois anos, né, nesse período de adaptação, e entendendo a família, né, que eles ganharam, essa nova família. Qual, filho, é o lugar que você mais gosta da casa? O lugar que você mais gosta de brincar, de correr, também. Começa com a letra B, A. Bá, lança. É, é um prazer ser igual, né, cara? Eles tão dormindo e eu tô olhando pra eles, assim, sabe? Aquela coisa, apaixonado. Mas aí eles acordam, querendo o mundo. E aí você fala, eu queria dormir só mais um pouco. Eu jamais imaginei que ia ter crianças, porque a minha vida, ela foi feita para festas, para cachorros e nunca para crianças. E tem uma coisa incrível, assim, que a criança, ela te dá uma sensibilidade pras coisas. Eu choro, mas choro. Eu não sei se é porquê. Durante muito tempo, a gente é muito travado, né, o homem não chora, ou você não pode chorar, agora não é um lugar. E eles debocham de mim, porque eu choro. E eu choro muito. Ela me dá uma coisa, eu fico assim. Eu acho que a minha casa virou uma árvore. Ela não tinha raiz. A minha casa criou raízes. Ela deixou de ser uma casa de festas para ser uma casa para uma família grande. Ela não tinha raiz. Tchau, tchau.